Fala aí rapaziada, beleza? Lázaro na área dando continuidade ao nosso guia para iniciantes no FIFA 21 Ultimate Team e nesse vídeo nós vamos falar aí sobre o menu loja, vou mostrar tudo o que você precisa saber sobre o menu loja, beleza? Pra você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora, aproveite pra se inscrever, ative todas as notificações pra receber o nosso conteúdo em primeira mão e se você gostar do nosso conteúdo já sabe, deixa aquele like pra fortalecer porque ajuda demais no crescimento do canal. E pra você que deseja aprender a jogar FIFA, ganhar mais partidas e se tornar mais competitivo pra ir em busca do tão sonhado Elite dentro do Ultimate Team, eu vou deixar lá na descrição do vídeo e também lá nos cards o link de um curso ministrado por um ProPlayer, beleza? Vai lá pra você conhecer. Bora que bora, dale que dale pro nosso conteúdo, eu vou minimizar a minha facecam aqui pra que você possa ver o menu, todos os menus, todas as opções e tal com mais tranquilidade, beleza? Então bora lá, opa, peraí ele fala que eu tenho algum item pra gerenciar e isso é legal porque se eu tiver qualquer item aqui, ele não deixa eu abrir pacotes, tá? Então é uma coisa que você precisa saber. Só que me parece que foi um bug, cara, porque eu não tenho nada pra gerenciar ali. Por que que esse jogo tá arrumando, mano? E agora? Será que ele vai deixar ou não? Eu entrar... Olha, eu só tinha um pacote e agora eu tenho quatro. Beleza, show de bola. O trem multiplicou, irmão. É o milagre da multiplicação aqui. Então vamos clicar lá de novo, mano. Que trem ficou estranho aqui agora. Então cliquei no menu loja, tá? Eu tenho ali quatro pacotes para abrir. Nós vamos abrir esses pacotes juntos, mas não agora porque eu preciso te explicar algumas coisas. O menu loja, dentro do menu loja, você vai abrir os seus pacotes, tá? E você vai comprar esses pacotes. Mano, a única coisa que dá pra você comprar, é... Digamos assim, com a grana que você vai ter ali, se você colocar dinheiro real dentro do game, São os FIFA Points, tá? Vou deixar aqui já selecionado. São os FIFA Points, é... Que você abre esses pacotinhos, tá? Então é só isso. Então, basicamente, é isso. É... E aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se tu for comprar 12 mil FIFA Points, tu vai gastar 450 reais. Isso é porque eu tenho o EA Play, irmão. Se você não tiver o EA Play, você vai gastar 499 reais, tá? É... Com 12 mil FIFA Points, com 12 mil FIFA Points, você tem... Você pode abrir ali... É... No momento, nós não temos pacotes promocionais, tá? Então você vai poder abrir... O melhor pacote que você vai poder abrir é o pacote ouro prêmio. Então assim, ó... Vamos fazer conta aqui? Eu tô fazendo conta no computador porque eu sou meio burrão. Então, 12 mil FIFA Points, dividido por 150, que é o custo, você abre 80 desse pack, tá? Então, 80 desse pack. Quais são as chances de vir alguma coisa boa? Muito pequena. Então assim, você torra 500 reais e você não sabe se vai vir alguma coisa dentro desses pacotes. Então assim, mano, é muito arriscado. Eu só aconselho que você compre os FIFA Points. Se você realmente souber o que você está fazendo, se você é marinheiro de primeira viagem, mano, foca em jogar o joguinho. Foca em se divertir primeiro. Depois você pensa nessa possibilidade. Ó, eu joguei o FIFA 18, o finalzinho do FIFA 18 Ultimate Team. Eu joguei o FIFA 19 Ultimate Team. Eu joguei o FIFA 20 Ultimate Team e nunca comprei FIFA Points. Eu, por duas vezes, eu usei FIFA Points que eu ganhei de alguma forma. Apareceu lá em cima, acho que 1.050 FIFA Points que eu não sei de onde veio. Troquei ideia com a galera nos grupos do WhatsApp. A galera falou que foi a PSN que deu e tal e que alguns ganharam, outros não. Então isso aconteceu por duas vezes, mas sair grana do meu bolso, mano, eu não faço e não aconselho que você faça, tá? Já falei aqui, se algum dia a gente chegar a usar FIFA Points aqui dentro do canal, vai ser porque alguém está patrocinando. E não porque está saindo do meu bolso, até mesmo porque eu tenho outras prioridades. Aí você pode comprar o pacote ouro, você pode comprar o pacote prata, você pode comprar o pacote bronze. Esses pacotes você também pode comprar com as suas moedas, com as suas coins. E aí o prejuízo é ainda maior. Por quê? Porra, 7.500 coins. E se eu não tirar nada aqui? E se tudo for porcaria? O que vai acontecer? Me lasquei, joguei 7.500 coins fora. Sendo que eu posso muito bem investir nessas 7.500 coins e ter o dobro de lucro em cima disso, se eu fizer um trade bem feito. Então, basicamente é isso. E aí, para poder finalizar aqui sobre a lojinha, vai ficar disponível aqui para você abrir os seus pacotinhos. Bora abrir aqui? São alguns pacotes que a gente ganhou devido a cumprir algumas paradas dentro do jogo. Mano, eu não curto essas skins, seja de estádio, seja do que for. Eu sou bem raiz mesmo, então eu acho essa parada muito lero, lero, muito Nutella. Eu gosto de, né, mais básico mesmo. Tipo, além do que, isso fica enchendo o nosso clube de lixo e tal. Então, eu prefiro dar Kixel nem tudo que não é útil para mim, beleza? Vamos lá, vamos lá. Vamos abrir esse pacote de recompensa ouro aqui. A gente vai ter pelo menos um jogador. Vou colocar, vou voltar aqui a nossa facecam, porque pode ser que a gente consiga ter alguma coisa aí. Eu acho que não. Veio o Forest para a gente. Pode ser uma cartinha boa para utilizarmos em algum DME. A manager aqui, esse manager, não quero. Contrato de jogador, eu quero. Música, não quero, beleza? Show de bola. Contrato de jogador, no comecinho do FIFA, mano. Contrato de jogador é muito bom. Agora, um pacote eletro, prime de jogadores, ou um pacote eletro, não sei. E aí? Será que vai vir o quê? Ave Maria. Olha o mito aí, ó. Né? Olha essa lenda, menino. Piedra Rita. Hein? É isso? Piedra Rita. Ou Rita, não sei. Ave Maria. Tome vergonha na sua cara. E aí? Manda alguma coisa aqui, preste. É, o pacotinho aqui e tal. Né? Não tem muita coisa boa ali, não. Mas, pelo menos, deu para eu exemplificar para vocês. Ó, então, abre todos os meus pacotes. Aí, na lojinha aqui, não aparece mais nada. Tá? Então, ou eu posso comprar FIFA Points para abrir esses pacotes, ou eu posso abrir esses pacotes com as minhas coins. Eu aconselho que você não faça nenhum dos dois. Nem abra os pacotes com FIFA Points e nem abra os pacotes com as suas moedas, tá? Economize aí. É... Vai jogando o joguinho, que é a forma mais interessante de você realmente conseguir melhorar o seu time. Beleza? Galera, então o conteúdo foi esse. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau. Fui! Tchau.